Para você ir para a política, você tem que ter muitos apoios. O maior e o mais importante apoio é da esposa e da família. E aí, fui negociar com a minha esposa, conversa vai, aquele jeitinho ali, né? Tentando obter um sim. E aí, ela falou, mas meu amor, você vai ser candidato de novo, você já perdeu duas eleições. Eu falei, ó, vamos fazer um combinado. Vou ser candidato mais essa vez. Se eu perder de novo, eu juro para você, por tudo que é mais sagrado, eu só vou ser candidato mais duas vezes. É para você, eu não vai dizer isso. Aí, fui candidato, terei prefeito, fizemos o nosso trabalho em Pia Bara, deu certo e acabei aqui, fui candidato em 2018. Quis Deus, quis a maioria do nosso povo e nós estamos aqui. Melhorando e cuidando.